Valeu rapaziada que tá chegando agora pra quem não sabe, meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra No final dos tempos deixa comigo Com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores O que você fala de você mesmo em terceira pessoa? Que aqui é Xandão Meu Deus Xandão a gente vai morrer Falei relaxa que no fim da escuridão tem Xandão Se capotar só segura no braço Xandão que ninguém morre Falei relaxa que no fim da escuridão Minha namorada me deixou, o que eu faço? Agradeça! Subindo o morro até chegar no cemitério passava as véia de carro e ela falava Uhul! Xandão! Meu herói! Falei aqui é nóis! Falei relaxa que no fim da escuridão Quem que faz erro louco das tautaus de cantão Falei relaxa que no fim da escuridão Falei relaxa que no fim da escuridão Capoeira, Capoeira, Ex-Saltada Warp, chupatão Inqui-Pazer, Lopes, da Stoltau Chupatão Capoeira, Ex-Saltada Warp, chupatão Inqui-Pazer, Lopes, da Stoltau Chupatão